Aleluia! Jesus já olhou para você. É por isso que muitos de vocês vieram aqui hoje. Aleluia! Podem se sentar, podem se sentar. Obrigado, Senhor. Um homem sendo rico não quer dizer que ele seja melhor que você na presença de Deus. Um dos mais ricos da nação, no mundo, não significa que na presença de Deus, que ele tenha uma posição melhor que você. Que por conta dessas coisas, ele se torne seu mentor. Quando se trata de questões espirituais, nós não olhamos para riquezas ou posses, ou fama. Nós não usamos isso para escolhermos a pessoa que será nosso mentor. A única coisa que a Bíblia diz sobre isso, é que uma pessoa deve ser um comunicador entre o visível e o invisível. E quando você vê um comunicador, uma das qualidades que vê nele é o contentamento. Porque comunicadores acreditam que são o que Deus diz que eles são. E eles têm o que Deus diz que eles têm. Contentamento. Eles não olham para os outros. Eles não se comparam aos outros. Estão sempre contentes. Prestem atenção na palavra contentamento. Estar contente é estar satisfeito. Não importa se pequeno ou pouco. Quantos de nós estão contentes aqui? Quantos? Esse é o desafio que o mundo inteiro enfrenta atualmente. Esse é o desafio que vocês enfrentam. Mais, mais e mais. E o Senhor sabe que não importa o que Ele te dê. Você continua a pedir por mais, mais e mais e mais. Devido a você não se contentar, isso afeta a sua paz. Você não tem paz de coração. Você não consegue ter paz. Não é possível quando você não está contente. Você continua a correr, e correr, e correr, e correr, e correr, e correr, e correr, até descobrir quem você é. Até descobrir que, ah, não, o tempo de Deus é melhor. Somente os que se contentam conhecem o tempo de Deus para as suas vidas. Olhem em que vocês estão envolvidos. Seu salário não dá nem para pagar o aluguel da sua casa. Seu aluguel é maior do que seu salário. Como você paga o aluguel da sua casa? Quão pouco que você tem agora, se você conseguir se contentar, crescerá. A partir do momento em que você está contente, você está deixando a batalha para Deus. Seja oração respondida ou não, você pede por pão e não tem pão. O Senhor ainda permanece sendo seu provedor. Permanece sendo seu Deus. Você não correrá de uma igreja para um espiritualista ou feiticeiro porque você acredita que sua oração não foi respondida, porque não está contente. É um dom de Deus. É algo do coração. O contentamento vem de onde? Do coração. O primeiro lugar onde devemos prosperar na nossa vida espiritual. Os desafios que enfrentamos agora. Sua vida financeira, sua vida emocional e tantos outros na sua vida espiritual. Quando sua vida espiritual está em três, as outras áreas da sua vida serão multiplicadas em 20, 30, 40? Contentamento. Quando você está contente, não há mais medo, não há mais murmuração, não há mais reclamação. A opinião das pessoas sobre você não importa, somente a de Deus. Ninguém te conhece melhor que você mesmo. Deixe falarem o que quiserem sobre você. Mas quando você não está contente, você dá ouvidos ao que dizem sobre você. Que as pessoas falam sobre você dita a sua direção. Sua situação dita a direção da sua oração. Então, quando você diria obrigado, Jesus? Porque nesse mundo, nada é de graça. Quando você está contente, você aguarda o tempo de Deus. Quando você está contente, o tempo de Deus é o seu roteiro de estrada. O tempo de Deus é o quê? Seu roteiro. Quando você quer se mover, diz, no tempo de Deus. No tempo de Deus. Quando não é o tempo de Deus e todos estão se movendo, você apenas aguarda. E quando você se move no tempo de Deus, tudo se torna bonito. Quando Deus guia, Ele protege. Então, vamos aguardar o tempo de Deus. Vamos olhar para nossas vidas, até mesmo os nossos casamentos. Quando falamos de casamento, precisamos tomar nota de duas coisas. O tempo certo e a pessoa certa. É o tempo certo que traz a pessoa certa. Não é a pessoa certa que traz o tempo certo. Se você errar nesses dois, terá problemas no seu casamento. Diga ao seu vizinho, o tempo certo e a pessoa certa. O tempo certo traz a pessoa certa. O tempo certo é o tempo certo e a pessoa certa.